Não sei se você já ouviu falar ou se já teve a oportunidade de participar de um, mas o fato é que, até o momento, já reunimos mais de 90 especialistas para falar sobre trekking e trail running nos congressos online Geertips. Eu sou o Pedro Lacaz Amaral e toda sexta-feira você vai poder contar com a série aconteceu no congresso, onde vamos trazer dicas preciosas desses 90 especialistas para você desenvolver ainda mais suas habilidades no mundo outdoor. Os congressos online Geertips são gratuitos e só acontecem graças a empresas que patrocinam o evento. Por isso, hoje eu gostaria de agradecer a Spot, empresa que traz segurança para nossas aventuras através de rastreadores pessoais via satélite, que permitem comunicação por e-mail e SMS, além de compartilhar a nossa localização em tempo real, seja onde for a aventura. Agora, fique com a dica do especialista de hoje. Olá pessoal do Geertips, meu nome é Eliseu Frechô, eu sou guia de montanha em São Bento do Sapucaí e nós vamos falar a respeito da subida da Pedra do Baú pela Via Ferraça. Quem não conhece, é legal se situar assistindo um videozinho primeiro que eu fiz uns anos atrás com os meninos. O topo pode ser atingido por meio de uma via ferrata que conta com mais de 700 degraus e que foi construída na década de 40 pelos irmãos Cortês. A caminhada é relativamente fácil e começa por pastos e agradáveis florestas até atingir a base da escada, onde é necessário equipamento e alguns procedimentos de segurança que visa garantir uma escalada tranquila a todos os participantes. Se você não dominar esses procedimentos, o aconselhável é contratar um guia, pois só assim você conseguirá subir e descer de uma maneira tranquila. Tudo bem? Tudo. O que você acha? Vai ser legal essa subida? Vai. Vai ser legal, mas eu não sei se vai ser tão fácil para escalar. As escadarias nas faces norte e sul exigem pouco esforço físico, mas o estilo de ascensão, chamado de via ferrata, força o caminho por abismos e mesmo sendo fácil algar os degraus e escadas, todo cuidado é pouco quando se tem no grupo pessoas cumprem uma experiência nesse tipo de montanhismo. E caso você não planeje acampar no topo, reserve em torno de 4 horas para este passeio. Como vocês viram, a via ferrata tem diversos tipos de escada, escada tipo caixa d'água, escada mais parecida com a escada que a gente tem em casa mesmo, tem alguns degraus, mas é uma presente durante todo o percurso a exposição que se tem devido à altura. A pedra do baú tem 300 metros de altura, é uma escalada que você precisa prestar bastante atenção no quesito da segurança.